Tem um peso, a Câmara Municipal de São Paulo, a maior Câmara Municipal do Brasil, então é um peso político importante aprovar uma moção de repúdio às perseguições em curso de São Caetano. Então vou chamar agora o nosso querido Horácio Neto, grande jurista, advogado de São Caetano, de São Paulo, que já foi vereador, e lembro que quando o Horácio era vereador, o mandato dele era um centro de resistência aí na cidade, porque essa cidade sempre foi governada pela direita, por gente que não tinha compromisso nenhum com a população. E o mandato do Horácio era o centro da resistência durante muito tempo, que aglutinava os movimentos sociais da cidade, fazendo de fato uma oposição de verdade. Agora nós temos também as nossas colegas, Mulheres Mais Direitos, eu vi a Bruna, a Fernanda, é muito importante ter mandatos combativos para fazer a luta também no Legislativo. Vou passar para você, Horácio, a Gisele, não, desculpa, a Catarina vai mostrar depois a charge, ela colocou aqui já no Facebook, eu não sei se está pronta já, antes do Horácio falar, a charge, se você consegue mostrar, o pessoal da técnica da TV Alespa, é importante, está aqui, olha, está aparecendo na TV já, não sei se vocês estão vendo aí, vocês estão tendo acesso? Já está, eu estou vendo na TV. Sim, dá para ver. Ah, olha só, gente, que super criativo, ficou sabendo. Ah, o desenho, eu vou confessar, eu roubei do Google Imagens, eu procurei por morte ceifador. Então, ótima charge, ótima. Obrigada, Gabriel Negrão. São duas... São duas charges ou uma? São duas, tem a outra também, o vírus é invisível, a estupidez... Ah, tá, esse não está aparecendo ainda na TV. Agora está. Agora sim. Foi uma montagem de uma live de 25 de fevereiro desse ano, junto com a Secretaria de Saúde, a doutora Regina Maura, que claramente não concordava com a proposta dos dois mandatários, e foi daí, na verdade, acho que tem muito a ver com o Tite Campanella também, abraçado com o Bolsonaro, o Bolsonaro, a gente fez... Não foram só essas duas postagens, essas duas estão no processo. Mas eu fiz outras. E tanta gente postou, tanta gente comentou. Então, inadmissível, né, que um secretário de educação abra uma queixa-crime contra uma educadora por usar a sua rede social para fazer críticas públicas. O Brasil inteiro está fazendo críticas públicas, chamando o Bolsonaro de genocida, de assassino, imagina, isso não tem sentido nenhum. É inacreditável. Nunca vi um secretário. Normalmente, o secretário persegue de outra forma, mas ele, pessoalmente, fazer boletim de ocorrência... De análise, ó. É uma vergonha isso. O secretário, e ele é professor, você falou, é colega de vocês ainda. Isso que é o pior. Desculpa interromper rapidamente, mas essa audiência está sendo muito importante, porque é o primeiro exposed da Prefeitura de São Caetano do Sul. O meu caso transbordou o copo, sabe, de chegar a ponto de ir na polícia, sabe, uma queixa-crime. Mas é uma prática estrutural, e a gente está fazendo aqui um dossiê dessa perseguição. E, além disso, o Arlete colocou muitos pontos primordiais. Ótimo. Ele está instalando aí um estado policial de perseguição em São Caetano, fazendo o que o Bolsonaro está tentando fazer em nível nacional. E aí o Tchau.